Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa. Ele voltou ao time titular do Remo e marcou o décimo primeiro gol na temporada. Brenner confirmou a vitória por 2 a 0 contra o ABC. Acho que a gente necessitava muito dessa vitória. A gente sabia da importância que era para o Remo, para o nosso grupo. E para a competição também, então acho que foi uma vitória importantíssima para a nossa sequência. Depois de 5 jogos sem vencer, o clima fica até mais tranquilo para trabalhar. E o Leão já está se preparando para tentar voltar ao G8, o grupo das equipes que avançam de fase. O técnico Gerson Guzmão segue conhecendo e cobrando o elenco. A gente está começando a entender a maneira que ele gosta que o time joga, a maneira que ele gosta que o time ataca, defende, que faz as transições, tanto ofensiva quanto defensiva. Então isso é no dia a dia. Depois de algumas rodadas no departamento médico, Brenner parece estar pronto para seguir na titularidade do Clube do Remo. Até porque o time azulino tem mais 4 rodadas para tentar confirmar a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Domingo, o Leão pega o Botafogo na Paraíba. O clima é de decisão. A primeira vez, a gente nunca esquece. Eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade, ter ido bem e sair do jogo ali aplaudido. Então é algo que deu uma coroada a mais no meu trabalho, que vem no decorrer da semana, com o Juninho e com o Vinícius ali. Então eu fico muito feliz e muito alegre por esse momento. Bom, durante a semana o Zé Carlos vai ter mais uma chance de conquistar a vaga no time titular. Domingo, o Remo enfrenta o Botafogo da Paraíba, fora de casa. Partida cheia de rivalidade. Tudo isso por conta de algumas transferências. Anderson Paraíba, Daniel Felipe e a mais polêmica de todas. Técnico Gerson Gusmão e comissão técnica. Todo esse pessoal trocou a equipe paraibana pelo Leão Azul. Essa rivalidade eu deixo mais com a torcida. Criou essa situação do professor ter vindo para cá, alguns jogadores ter vindo para cá. Então eu deixo mais essa situação para a torcida. A gente tem o nosso objetivo que é ir lá conquistar pontos para a gente acabar subindo mais na tabela. Então essa rivalidade fica mais para a torcida mesmo. Bom, e a torcida do Botafogo da Paraíba está preparando um protesto contra o técnico Gerson Gusmão. Olha só, que trocou o Belo pelo Remo. Cédulas com o rosto de Gerson Gusmão estão sendo confeccionadas por uma torcida organizada do time paraibano para um protesto pacífico segundo os torcedores. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. Fim de 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 Fim. Fim de Fim de Fim. Fim de Fim de Fim. Fim de Fim de Fim de Fim. Fim de Fim de Fim de Fim de Fim. Fim de Fim de Fim de Fim de Fim de Fim. Legenda Adriana Zanotto